Olá, eu já estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quintão. Começamos aqui pela sala, essa é a vista, a entrada da casa ali à esquerda. A gente vê que bate bastante sol aqui na sala, todo em piso frio. A casa bem ventilada, este é o primeiro quarto. Aqui é o lado do banheiro. O segundo quarto. A cozinha é a área de serviço. Então é um ponto de água aqui para lavar roupas. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.